Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar É, o dia vai e a lua vem, a maré sobe e traz a cheia e o meu vazio se mantém Sonho em ter você em minha ceia, vento que sopra é só lamento e não varre o sofrimento Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar É, o dia vai e a lua vem, a maré sobe e traz a cheia e o meu vazio se mantém Sonho em ter você em minha ceia, vento que sopra é só lamento e não varre o sofrimento Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Quando uma nuvem cai, cega a esperança e dos meus braços A sua imagem vai pra onde a vista não alcança Mas os olhos da lembrança invadem a distância Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Dá pra parar, dá pra esperar, dá pra sonhar que vai chegar Dá pra parar, dá pra parar, dá pra sonhar que vai chegar Quando uma nuvem cai, cega a esperança e dos meus braços A sua imagem vai pra onde a vista não alcança Mas os olhos da lembrança invadem a distância Vem, 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 Obrigado.